E aí, gurizada! Estamos aqui de volta no God of War! Eu tô com crise de abstinência! Preciso jogar essa porra! Faz dois dias que eu não jogo e a sensação é que dá que eu não jogo há uma semana. Então, o nosso objetivo atual é procurar a runa que temos que esculpir lá no topo da montanha. A gente já pegou o cinzel, agora a gente precisa da runa. E pra isso a gente tá descendo aqui. Aparentemente está numa porta aqui, ó. no próprio templo de Tyr. A gente vai entrar no cofre de Tyr aqui no templo de Tyr. Então, o mesmo esquema lá do outro episódio. Tem várias dessas portas espalhadas pelo jogo, como vocês sabem. Só que, aparentemente, as que não são de missão elas se referem a alguma... a algum desafio. Pelo menos foi o que o último vídeo indicou, tá ligado? Só encontrar o último ponto aqui, mano. Ah, é? Não? Último ou penúltimo, né? Dependendo, tem alguns que demoram mais pra abrir. Ah, e outra coisa. Eu melhorei algumas habilidades. Logo eu vou mostrar pra vocês. Eu não acredito que a gente vai entrar no cofre de Tyr. Outro daqueles. O quê? É Tyr. Mas, falta o painel do meio. Espera. Pensei que Tyr fosse um deus, não um gigante. Sim, mas ele era amado por todos, incluindo os gigantes. Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles. Ei, será que os gigantes fizeram um triptico sobre mim também? Tríptico? Tá, é uma palavra nova, hein? Bom, upei algumas habilidades. Aqui é o mais gosto. Na verdade, vem cá. Vou ensinar você a ler isso. Ok, então. Você me ensinou tanto que eu quero retribuir com alguma coisa. Depois a gente vê, tá? Vamos ver isso aqui. Atreus. Vamos. Você já fala. Não é tão difícil aprender a ler. Eu sei ler, garoto. Mas não essa língua. Já é meio caminho andado. Certo. As runas representam muitas coisas diferentes. Podem ser deuses, animais, ou então... Espera. Ah, foi rápido demais? Desculpe, eu... Não é isso. Está sentindo o cheiro? Tô sim. Cheiro de... Chuva? Você estragou tudo? Eu mereço aquele martelo. Mas agora, vão achar que só consegui. Porque eu magro esse foi. Você é uma piada. Mas se eu te matar, ninguém vai rir de mim. Não! Druma! Você é burro? Isso é coisa do seu pai? Ou você puxou a sua mãe? Ela é feia e burra? Cala a boca! Você não... sabe nada. É minha mão. Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai... Vai embora! Ups! Eu acho que quebrou. Interessante. Ah! 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 Traz! Ah! Não! Isso não acabou! O moleque tem alguma coisa muito cabulosa escondida nele, hein, mano? Caramba! E o... E o poder que o cara tava usando lá é aquela arma lá do Thor Ragnarok, mano? Aquele choque lá que para todo mundo, mano? Que é a arma secreta contra tudo e todos? Mentira, ela teria mantido... Pegue o barco, a casa de Freya não é longe. Teria mantido o Kratos subjulgado, né? Se fosse aquela arma mesmo, né? Ela é a arma mais forte do universo. Puts, estragou nossos planos, mano. Olha como tá de noite agora, mano. Tá, isso aí vai marcar alguma transição forte no jogo aparentemente, tá? Sabe quando tem um... Um twist, sabe, nos jogos? Muda o cenário, muda o clima, a atmosfera... Sabe? Coisas urgentes surgem. Ainda mais agora que você matou a família dele. Ele não consegue ver a floresta de Freya. É a nossa melhor opção e se tem alguém que pode curá-lo... Ela. O que está acontecendo com ele? Já vi isso em mortais. Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física. Nunca em um deus. Mas... Um deus que se achava mortal? Que sensação complicada. Já estamos chegando. E claro, tem várias missões secundárias pra fazer ainda. Mas eu tô tão... Eu tô tão louco pra ver o resto da história do jogo, tá ligado? Que eu não parei pra fazer as secundárias ainda, mano. Sério mesmo. Nem deu pra mostrar as habilidades novas. Depois eu mostro. Esse elevador aqui é longo. Aí vamos descobrir também qual é que é dessa... Alguém chamou a serpente? Caralho, que sinistro. Qual é que é dessa flecha aí no peito dele, né? O que que isso vai causar? Que algum problema vai dar isso aí, mano. Olha o impaciente. Agora vai ter que tá aberto lá, tá aberto. A febre aumentou. Ele está tremendo. É grave. É melhor se apressar. Tô apressado, tô apressado. Tô tentando correr. Tu é mais forte que isso, Kratos. Bora correr, mano. Batista! O que você vai fazer? Abra a porta! Nos ajude! Está ouvindo, mulher! É urgente! Eu sou uma deusa. Vá embora. O menino está bom? Freia! Está doente. Entre. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele. Hel... O reino dos mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima. Em nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Então devo voltar pra casa. Deixer no passado que jurei. Deixar enterrado. Quem você foi não interessa. Ele não é seu passado. É seu filho. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte pra Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar. Entendeu? Garoto. É, Mel. Vá depressa. Tem um caminho no jardim que leva o meu barco. Pegue, volte pra casa, mexa no passado, faça o que precisar. Mas traga o coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Mano. Freya. Na última vez eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não pra mim, não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. Meu brodinho. Nossa. Como assim ele ainda mantém as lâminas em casa? Justamente em Helheim. Você tá bem, irmão? Farei o que for preciso. Me deixe. Olha o clima. Olha como é que tá o clima. Como tá pessimista. The Blades of Chaos. Não acredito, mano. Não acredito que vai ter isso no jogo, velho. Ah, eu tava... Mano, eu tava gostando tanto de usar o machado, cara. Eu tinha aprendido essa habilidade aqui, ó. Eu sempre pegava o machado usando o triângulo, né? Fazer ele voltar assim. Mas com essa habilidade nova, dá pra fazer com os próprios gatilhos, entendeu? Tem essa opção aqui. E tem essa opção aqui. Inclusive dá pra usar quando o machado tá nas costas. Olha só. Olha que da hora. Ó, ó. Mas... Laminas do Chaos é mais interessante, né, mano? Blades of Chaos. Então vamos lá, mano. Tá, agora o bagulho mudou um pouquinho, né? Nossa. Ô, louco. Caralho, o Thor tá putaço. O Thor tá putaço. Nossa. Tô ansioso pra ver isso, cara. É a primeira vez que eu vejo o Kratos suplicando. Ah, não, não. Ele já suplicou antes. Na série. Mas aqui nesse jogo... Ele pedindo pra alguém ajudar ele, tá ligado? Em tom de súplica. Não é da natureza do cara, tá ligado? Atena. Atena. Creepy. Que atmosfera, mano É aquela sensação de que tudo vai mudar agora, tá ligado? Todo jogo bom tem isso, mano Bom, agora que a gente vai, provavelmente, pegar as Blades of Chaos Como é que vai ser a transição entre as armas? Será que vão surgir novas habilidades? Como é que vai ser? As Blades of Chaos não combinam muito com esse jogo até onde eu imagino, entendeu? Eles vão ter que ter criado alguma coisa diferente Não pode ser hack and slash como era antes Tô curiosíssimo, cara E quem é aquelas pessoas que eu vi saindo daqui, mano? Cês viram umas pessoinhas aqui? Ah, eram esses bichos aí Cara, então esses são de Hell Eu acho que é nesses que o machado não funciona? Deixa eu ver Não, é, exatamente Então eles são de Hellheim Por isso que o machado não funciona neles Porque eles já são de gelo Agora não tem mais moleque pra ajudar Vai lá Agora sim, ó Tem algumas habilidades que eu poderia usar Poderia upar relacionadas ao punho, né? Sem usar nenhuma arma e tal Eu já upei algumas, na verdade Mas eu não... Eu dei mais atenção pro machado Do que pro combate no punho mesmo Cadê? Essa habilidade é muito da hora, mano Ele usa o escudo Logo depois de um... De um amparo Aí, ó Aí lança os cara pra longe Inclusive, lançar os bichos contra a parede Dá muito dano de atordoamento, cara É bom lembrar disso Ó Ouvi alguma coisa? Ah, a cabeça tá falando comigo, né? Tá, deixa eu dar uma leginha nas habilidades Ó, vamo testar aqui um golpe novo Vamo ver Esse aqui já vai morrer Ó, segura Não, não é assim É, é isso que eu queria ter feito É isso, beleza Dá mais dano de atordoamento, né? Tudo isso causa muito dano de atordoamento O... O punho Ele dá mais esse efeito do que o machado Aí, ó Vai, golpão, golpão, golpão Aí, é Mas é um pouco mais lento do que o machado, né? O combate com o punho Mas, em compensação, dá mais atordoamento E dá mais... Fúria Tá, nada mais pra ver aqui Depois a gente pode ver É agora, mano Tá, nada mais pra ver aqui Tá, nada mais pra ver aqui Tá, nada mais pra ver aqui A temperatura dos pulsos, ó Agora a gente vai ver a cicatriz das correntes Você não pode se esconder, Espartano Você não pode se esconder, Espartano Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser Não muda nada Finja ser tudo o que você não é Professor Marido Pai Mas você nunca poderá fugir de uma verdade Você não pode mudar Você sempre será Um monstro Eu sei Mas não sou mais o seu monstro Mano Nossa, é igualzinho Meu Deus Levanta, levanta, levanta ele Não vai erguer, não vai erguer Não tem ainda Habilidade de erguer os bichos no ar Isso é... Isso é um fanservice maravilhoso, tá ligado? Tá Agora eu vou ter que aprender um bagulho novo, né? Aê O Jampo dela agarrar os bichos como era antes, né mano? Mas só quando eles estão atordoados Vai, 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 vai Manda ver, manda ver Ó, eu acho que eu... Eu sei qual é que é, ó A gente pode mudar assim, tá? Apertando... O direcional pro lado pra mudar o... A arma Cadê, cadê? Ah, tá Pelo jeito a gente vai ter como upar algumas habilidades aqui, né mano? As lâminas estão bem cruas, sabe? Elas estão como elas... Como elas começaram lá no primeiro God of War, sabe? Sem aquele aspecto... Mágico, sabe? Sem aquelas chamas... É interessante ver também como a música... Mudou pra um estilo antigo, sabe? Com essa cantoria aí no fundo, sabe? E eu vou morrer pra esses bichinhos, mano Vai vendo Vamos usar a fúria, vai Foda-se Ah, Tyler usa... Os punhos da fúria Tá É isso que eu queria Nossa, essas lâminas vão ser bem úteis em Carvalho Olha, eu acho que vi uma porta pro reino entre os reinos ali, bem no seu jardim Pegue o atalho de volta ao templo de viagem entre reinos e vamos pra Helheim, ok? Agora sim Sendo sincero com vocês, por mais que as... Lâminas do caos sejam fodas e tal Nostálgicas, poderosas e etc Nesse jogo eu to preferindo o machado Apesar de que, né? Cara, meio que ele faz os mesmos golpes da antiga, tá ligado? É bem parecido Deixa eu dar uma lejinha então No que que surgiu aqui de habilidades Ó Nossa, mano Um monte de coisinha agora Nossa Ok, mano Ó, vamos ver, vamos lá, já tem aqui ó Segure R2 para desferir um golpe poderoso Que lança os inimigos no ar É aquilo que eu tava procurando antes Vamos botar esse negócio aqui E esse aqui seria Ao correr pressione R1 para executar um poderoso corte duplo Que desestabiliza os inimigos Agora Lâminas do caos Combate elemental Eu já tenho isso aqui? Tá, então é... Meio que o que tá substituindo o golpe à distância? Alguma coisa assim? Não, não Nossa, isso aqui, nossa Tem muita coisa pra ver aqui, cara Depois a gente vê isso, tá? Ó, como é que é? É pra mirar, daí a gente puxa o bicho Ó Beleza então Nossa, mano Nossa, nossa Nossa Tá, vambora E tem várias coisas pra ver nesse local aqui, mas Vamos deixar pra outro momento Quando a gente puder ligar os portais então Bom, acho que você não tava falando comigo naquela hora Quer te zabafar sobre alguma coisa, cara? Posso garantir que eu sou um confidente insuperável Nem responde Bom, você sabe onde me encontrar A propósito eu já desconfiava que você fosse grego Atena Você se entregou com essa Spartan Tá, tá liberado, hein Pode surgir a... Tu não tá sugerindo de eu me atirar lá de novo, né? Aham Quero ver a reação do Brock Quê? Ei, que cheiro de magia estrangeira Minha santa vovozinha O que é isso? Nunca vi coisa assim Deve ser herança de família Não E nunca vai ser Olha Eu e meu irmão criamos o Mjolnir pro babacão Eu entendo de qualidade E isso... Isso é especial Ué, cadê o merdinha? Ele adoeceu Não O que houve? Aezir? Não A culpa é minha E é meu dever consertar isso As vezes todo mundo tem deveres Ei, como posso ajudar? Sem fazer coisas Quer que eu vá junto? Não O seu trabalho aqui Já basta Beleza E aonde vai por tanta pressa? Ao reino dos mortos Helheim Vixe, a coisa é séria Será que dá pra melhorar As lâminas do caos? Oh Mas pode, mas claro que pode Imagina senão Relaxa Crianças são fortes Na idade dele eu cortei minha própria cabeça E ficou tudo bem depois Hum... Mas então foram esses anões que fizeram o Mjolnir, mano? Eu achava que era um bagulho muito mais... Muito mais... Grandioso, tá ligado? Não tinha... Mjolnir não tinha sido forjado no núcleo de uma estrela que estava morrendo? Não era um negócio assim? Ou isso é coisa só dos quadrinhos? Blades of Chaos Chama do caos Aí pro Machado é chama congelada E aqui é chama do caos E bom, Blades of Chaos elas são... Elas tem um elemento de fogo, obviamente, né? Contra a partida aí do Machado Que é de gelo Tem várias coisas pra ver aqui ainda, mas... Eu vi por cima já Mas eu continuo gostando muito do Machado Meu brodinho Sabe como é que é, né? Agora é o seguinte... Putz, mano, tem tanta coisa pra fazer no mapa aqui Tanta coisa, mas ao mesmo tempo eu queria muito ver O que que vem pela frente, cara? Onde é que eu estava com a cabeça, não é mesmo? Óbvio que a gente não pode fazer alguma coisa secundária, né, mano? Moleque tá passando mal, cara Isso aqui é mais urgente Então vamos ao que é urgente As ideias, né, mano? Vamos lá pra Helheim então Apesar de que a gente pode ir pra... Pra outro local, que eu não me lembro o nome agora Vocês vão ver daqui a pouco Agora que freia deu você a runa de viagem pra Helheim O acesso deve ter desbloqueado na mesa Tem dois locais que a gente pode ir, tá? A gente completou as runas lá Não sei se era pra Vanaheim, acho que não, né? Não, não é Vanaheim Não, não é Vanaheim Não é Jotunheim Porque a gente não tem ainda o bagulho, né? Tá trancado, ó Mas qual era o que... Asgard obviamente não, né? Esse, esse aqui Esse a gente já tem acesso Só que agora tá trancado porque a gente tem coisa mais importante, né? Vamos lá então pra Helheim É o Helheim que... Provavelmente vai ser o lugar mais assustador do jogo, né? Que é o Reino dos Mortos É como se fosse Aegis A gente vai mesmo fazer isso É aqui, né? O Reino do Gelo Posso andar aqui ou tá difícil? Posso andar aqui ou tá difícil? Jornada à doença Encontre o Guardião da Ponte Então tá, mano Vamos lá Conhecer um cenário completamente diferente agora Aqui vai ser, mano Vai ser mais gelado que a montanha lá, cara Provavelmente Eu fico de olho por aqui Beleza Vou aproveitar pra dizer que isso que você vai fazer é uma loucura Nem a Odin sobreviveria a esse frio Então espero que as lâminas funcionem Mas elas funcionam, cara São as lâminas do caos E são as originais, né? Não são as... Não são as Blades of Athena, né? Que são as do segundo jogo, se eu não me engano Nossa, olha... Olha esse lugar Tá, então aquela bolotinha verde Eu nunca mais queria ver esse lugar de novo Provavelmente a gente vai ganhar o... A habilidade relacionada a ela Nos próximos episódios Vamos ver então, coleguinha Não tem um efeito de área muito grande, pelo jeito Oh! Você é rápido, hein? Aí é É Por enquanto não Como a gente fica mais fraco sem um moleque Dando um flechadinho o tempo inteiro, né mano? É tudo bem, né? Apesar do jogo Não... Não voltar a ser hack and flash Só por causa das lâminas, né? Use o fogo das lâminas pra queimar o espinheiro de réu no caminho A gente tem um certo alcance melhorado, né? Com as lâminas, se comparado com o machado Mas não é aquele negócio que era nos outros God of War, né? Que o... O alcance das lâminas era enorme Tipo, ia lá longe nos inimigos, sabe? A não ser se a gente usar aquele bagulho lá do... Do Scorpion Opa! 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 Vamo ver qual é que é Investido Espartana Isso é uma coisa nova, hein mano? Vamo ver qual é que é Deixa eu ver... É, vai no lugar do primeiro... Da primeira habilidade aqui das Blades of Chaos Beleza então E aqui é outra coisa Punho de madeira das lâminas Isso aqui a gente vai melhorar depois também com os anões Vamo embora Uhum... Nice! Ah! A gente vai usar pra isso? Beleza, agora eu gastei o bagulho e vou ter que esperar Ou não Ou é só... Ah! Burro pra caralho aí, mano Então tá! Agora a gente tem acesso A esses locais Olha os bichos novos aí A esses locais aí Que tem umas... Uns galhos congelados Qual é que é, mano? Se eu soubesse que ia ter inimigo logo na minha cara Eu não teria usado a habilidade, tá ligado? Ah, ela já tá disponível de novo Vamo embora Esse bicho é porra dele hein Tem que cuidar ele Ele tem uns... Uns golpes vermelhos que não dá pra bloquear Agora esse lugar aqui, mano Mal chegamos aqui e já tem inimigos, cara Tá, já falei que eu não ia mais fazer isso, né? Se bem que aqui, ó... Valeu a pena Como é que se sobe ali, Kratos? Lança de volta Lança de volta Ô, louco Ae Caralho! Quanto bicho, mano Ae É Eu tentei desviar ainda, hein Nossa, que engraçado A gente... Pegou... Foi só a gente pegar as lâminas Que surgiram muito mais bichos, mano Ô, louco Ó as almas indo lá pro... Pro reino dos mortos Ah Tá tudo errado Só quem acabou de morrer Tinha que estar aqui Mas tem muitos O portão deve estar fechado E se estiver então é verdade Está lotado Sem as valquírias para organizar Deixa eu só ver isso aqui, ó Seus projéteis são velozes Mas não atordoam Podemos derrotá-los rapidamente Para eliminar o problema Acho que posso ajudar o papai Contra esses inimigos Ô, tu não tá aqui, moleque É Tô zoando E tem mais um, ó Tem um bichinho novo aí Essas criaturas sem rosto São muito agressivas E correm em nossa direção Sem hesitar Elas têm o mesmo poder de gelo De qualquer outra coisa de hell Morrem com facilidade Quando o papai usa as lâminas The Blades Peraí, tinha surgido um... Ah, tá Beleza Era a indicação pra pegar um negócio Achei que era relacionado A bolotinha ali Vamo lá Vou ajudar vocês aí, mano Cara, eu não sei... Eu não sei se eu esperava que a gente fosse pegar as lâminas de volta Nesse jogo, sabe? Eu acharia perfeitamente aceitável E plausível Ele não ter as lâminas no jogo inteiro, sabe? É empolgante, mas ao mesmo tempo eu não acho que seja 100% necessário Eles terem trazido de volta as lâminas, eu quero dizer, tá? Cara, que sinistra essas almas aí, mano Aqui, ó A música também mó da hora, mano E aí, ciganada Fala que é Ó o bichinho com o escudo ali, de boa aça Chega aí, campeão Eu tenho aquela habilidade pra tirar o escudo dele, então é tranquilo Uou Vai, ataca de novo, vai, vai, vai Ataca de novo Opa Rápido demais Uou Que saco Quando eu quero bloquear, ele... Ele dá o bagulho que não dá pra bloquear, mano Tá, vamo lá Porra, mano Já vi que esses bichos são um pouquinho mais difíceis de enfrentar, hein, mano Au Au Porra, manos Cês tão chatos, hein O moleque faz uma falta, mano O moleque faz uma falta, mano Vamo de novo aqui, ó Peraí Como é que é o bagulho? Como é que é o bagulho? Ah, tem que ser desarmado Deixa pra lá Nossa, ele não lança os bichos muito pra longe, mano Nesse golpe Opa Foi sem querer isso Eu ainda não peguei o jeito das lâminas Tão acostumado com machadinho, moleque ajudando do lado Quando matamos os salteadores perto da minha casa, vieram pra cá? Como voltaram tão rápido? O tempo não se move do mesmo jeito entre todos os reinos, principalmente no mundo espiritual Como a luz de Alphine Na verdade, é o oposto O Lago das Almas parece mais rápido que Alphine Mas Hel é bem mais lento que Midgard Desculpe, sei que isso é confuso Se vamos voltar pro meu filho mais rápido Isso é bom Ah, você entende rápido Pegar essa parada aqui, né mano Balzinho E eu acho que não tem mais nada aqui, então vamo prosseguir Tem que ser subindo mesmo Agora, pra voltar a ser God of War Ele podia pular mais rápido, né? Olha os pulinhos dele Os pulinhos do Kratos Tem um baú ali embaixo? Tem um baú ali embaixo sim Que lugar estranho pro... Pro baú ficar meio inclinado Explica isso daí, mano Ah, tá, a gente vai atacar essa... Essa parada aqui Oh, peraí Ah, ele não ataca, mano Isso é outra coisa que ele fazia, entendeu? Uou Ele atacava enquanto escalava Uou Eu tenho que melhorar essas habilidades Deixa eu testar aqui, ó Deixa eu testar aqui, ó Vamos ver Usa, usa Ah, tá Tava fazendo errado Olha, da hora Tá, vou começar a usar mais isso daqui, mano Mó da hora essa habilidade, mano Lá no baú de novo, né? Ah, tem aquele ali também, mano Porra Então desce Tem que ser lá pelo outro lado Estátua dos mortos Indo pra Hellheim Ele destrói tudo Vamos pegar esse negócio aí Acho que vai ter batalha aqui, pelo jeito 3.010 Hexilver Cada vez mais Hexilver a gente tá ganhando E aí, porradeiro Vamos ver como é que ele tua Qual é que é de tu? Uou E aí? Toma guia, toma guia, ó E se a gente quiser carregar A nossa ult Hã? A nossa ult Puta que pariu É só dar porrada Inclusive, ó Carrega o atordoamento mais rápido Olha aí, ó Olha aí, ó Caga ele aí Au! Ah, vamo lá, né? Quase morto Vamo lá Ó o pisão Habilidade nova Tá Lançou de novo Aê Aê eu gostei Deu dano de atordoamento Que ele bateu na parede Não, não Pega ele aí, pega ele aí Puxa, 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 puxa Testar mais um aqui Aqui, 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 ó Tá, é o mesmo golpe Com os dois gatilhos Fica dentro de Hell Ah, não, não Valhalla faz parte de hábito Só os mortos dignos vão pra lá Guerreiros que morrem em combate glorioso Hell é pra quem morre sem honra Criminosos Sim, e quem morre de doenças, acidentes, felizes Em crescer é desonroso Bom, nunca é tarde pra partir lutando, eu acho Caralho Uff Então é assim, mano Valhalla é só pra guerreiros É, eu acho que o Kratos iria pra Valhalla com certeza, né, mano Aê, Stitch Tá, agora tem alguns caminhos disponíveis aqui Três caminhos disponíveis Isso aqui é pra voltar, né Aqui é pra voltar Isso aqui é pra pegar o que tava ali em cima E o outro é pra prosseguir Ah não, isso aqui é o caminho Principal Então vou ter que dar uma olhadinha o que que tem ali Pera aí É, não tem nada ali Essa trilha sonora me lembra Uh, aqui está Parece uma harpa isso aqui, mano Ouvi histórias sobre os mortos deixando oferenças 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 para Hell High Será que eles deixaram isso cair A mamãe nunca usou joias assim Então nunca vi nada parecido Aposto que Brock Comprei isso Tem várias aqui que eu Que eu completei já Deixa eu ver Não, eu só completei dois Só que eu Será que eu vendi todos esses, mano? Esses outros aqui eu nunca consigo completar, cara Sempre falta um ou dois Ó Tem que explorar outras áreas que eu não tinha acesso antes Agora com as habilidades novas eu tenho, entendeu? O que eu ia dizer sobre a trilha sonora é que Lembra especificamente Zelda Majora's Mask Em partes do jogo que a gente ainda não salvou, entendeu? O Zelda Majora's Mask era um jogo que a gente tinha que libertar locais de maldições, entendeu? Ou coisas parecidas E a música de antes de libertar sempre era uma música bem pessimista e sinistra, tá ligado? Sempre macabra a música Tá Primeiro ver isso daqui, mano Ah, aqui é o objetivo, então Vamo ver o resto aqui Agora a gente não pode prosseguir aqui, ó Sem o... O Atreus Então não adianta nem vir pra cá, então Isso é um trabalho, mano, moleque, rapaz A gente vai voltar aqui com o Atreus Seja só pra explorar ou seja Pra fazer algum objetivo importante A ponte dos Condenados E o Guardião está lá garantindo que os mortos estejam mortos mesmo O que ele está segurando? Aquele totem contém uma fonte poderosa de energia mágica O próprio poder de Helheim Mas você só precisa do coração dele Pegue e vamos embora Com Arranja em creca Você sabe fazer isso, né? Ha! Olha a música, olha a música A música combina muito com o local, tá ligado? Tá, então a gente vai usar o coração pra essas bolotas, mano É isso Finalmente Tá vendo que é da mesma cor? Mesmo poder? Derrote o Guardião da Ponte Derrote o Guardião da Ponte O Guardião da Ponte na verdade é um grande Troll, né? Ele é um troll Ele tem inclusive a mesma arma dos Troll, ó Tá vendo? Então é assim que a gente vai passar desses negócios Ó, já vou abrindo uns bagulhinhos de vida aqui, ó mano Porque o bagulho vai ser cabuloso, velho Cara, que bicho da hora, mano O visual dele é muito foda Uou, teleporte Cada um tem uma coisa nova nesse puto aí, mano Tá Ó, tá vendo o símbolo de fogo Na vida dele? Isso significa que a gente deu dano elemental nele E ele tá mais enfraquecido, tá vendo? E é bem quando ele dá o Flesh Né? Que acontece isso com ele Essas paradinhas eu não sei o que é essas almas aí, mano Fugiu, né, cuzão? A batalha vai ser longa Auuu Não posso levar hit nesse bicho, hein Acho que não, né? Imagina se puxa o bicho inteiro Auuu Foge, 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 foge Foge, foge, foge Ah, mano Ele me dá teleporte na minha frente Esse filha da puta É sacanagem Ae Aí sim Qual é que ele tá fazendo? Tá Vou pegar a vida aqui, mano O bagulho tá complicado Vambora, vambora, vambora Vambora Tá, e aí? Ele só dá um gritão e... Ih, beleza Esse negócio que ele lança aí eu tenho que defender, ó Nossa, dá muito dano nos bichos, mano Ae Ataca mesmo Carai, carai Tá, vambora Tô atacando vários ao mesmo tempo Estilo Guarapó Au, au, au Tá, a vida deles já tá na metade Eu preciso me livrar desses bichinhos, na real Au, au, au Pega o bagulhinho aqui Seria bom ter a fúria agora, né, mano Mas eu gastei nos outros bichos As pernas do bichão pararam o outro É Vai ser bom pra pegar A vida dos bichinhos aqui, ó Atrás de você, cara Atrás de você, cara Tá Cuidado Calma, calma, calma Tamo de boa Atrás de você Pô, esse gritão dele é muito chato, mano Essa pancada é muito forte também, inclusive Au, 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 au Não, não Vambora Tá quase lá, hein, mano Se eu tivesse fúria agora Não Tá, mata Tá, deixa eu pegar a vida aqui Olha como ele recua bastante Com esse projétil do bichão Vambora, mano Vambora, mano Para de teleportar aí Eu rep... Eu dei deflection no golpe dele, mano Meio que sem querer Caralho Tá quase lá, hein Pegar os negocinho aqui Tá aparecendo um monte de vida agora no mapa, mano Au Enganadíssimo Uh Calma aí, mano Tá quase lá, velho Tá quase lá, velho Não teleporta agora Desgraçado Lá vai ele Aê Aê Interrompi o... Desataque dele Uou Uou Aê, foi Só mais um pouquinho, mano Au Nossa, aquele... Caralho Olha aquele bicho no fundo, mano Olha o tamanho daquela porra Lá vai ele, lá vai ele Vambora, vambora, vambora Sai, bicho Mesma animação Opa Não é a mesma animação Agora o coração, cara Vai ter que colocar a mão na massa Essa cabeça Não é? Não, não é? Um desatas Cenas fortes, cenas fortes Cortando as artérias, né? Tá, se ele não abrir aquelas portas, aquelas bolotas lá com... dando uma porrada com o coração, aí não é goloforma Tem que fazer daquele jeito, quero só ver Peguei o coração, não preciso de mais nada Só isso? Melhor sair logo daqui, né? Zeus Zeus? Meu pai... Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa Que lugar é aqui? Nunca pise lá, entendeu? Como ele está aqui? Não é possível É só uma ilusão Hel tortura seus habitantes com o próprio passado É melhor se concentrar em voltar pro seu filho Caralho, que sinistro, mano Os... Não, eu fiquei distraído com o pássaro gigante lá, mano Chama do caos, já vamos poder melhorar as... as blades Eu fiquei distraído com o pássaro lá E nem vi a cara do Zeus, aí de repente... Caralho, que louco, mano Ó, vamos ver, vamos ver como é que ele faz, como é que ele faz Psst Ah Shhh Eu não devia estar aqui Que frio Rapidinho, me dá as lâminas Por quê? Eu disse que ia ajudar e eu vou Vai Minhas coisas estão em Midgard Já volto Você... acha que ele roubou aquilo? Pronto Pronto Agora elas dão conta dos ventos de Hel É só mirar nessa parte brilhante com as lâminas e lançar Ah, então é assim Ah, ventos de Hel Os ventos de Hel são muito instáveis E podem ser mantidos por 10 segundos antes de voltarem ao último respeito Ah Então a gente lança as lâminas Nessas bolotas As bolotas que tiverem Que elas tiverem ligadas Aí a gente leva para as bolotas que estão desligadas Tipo assim Agora vim o receptáculo de vento com as lâminas É tipo a minha viu Agora você pode absorver e liberar os ventos de Hel quando bem entender Disponha e eu tô caindo fora Esse lugar é tão frio que daqui a pouco congela meus ovos Às vezes eu me pergunto se ele tem algum problema na cabeça Já estamos longe há tempo demais É meu brodinho Caralho isso aqui tá... Mano, mano, que é aquilo cara? Que que é aquilo cara? Agora é o seguinte pessoal Normalmente eu gravo numa tacada só O God of War Mas aqui eu vou fazer uma pausa Eu quero muito conseguir gravar mais um vídeo Pra hoje Mas é que eu tô gravando no mesmo dia Daí é um pouco mais complicado Mas eu acho que eu vou conseguir sim O jogo tá foda pra caralho A gente vai continuar, tá? Então esse episódio a gente encerra por aqui Que... que plot twist Maravilhoso que deu agora no jogo, mano Mudou tudo agora, mano Vamos ver como é que é Muito obrigado por assistir Vou ficando por aqui Tchau Até o próximo vídeo